Vamos ver neste vídeo como integrar o Hamper com o servidor Gmail, para que você possa usar o seu e-mail, arroba gmail.com, por exemplo, para disparar e ao mesmo tempo usar o Hamper para configurar as cadências, ou seja, o seu e-mail está saindo do seu arroba gmail.com. Eu vou aqui em configurações, e a ideia seria clicar na opção e mapa esse MTP. Aqui, como já está integrado, não tem as várias opções, preciso aqui clicar em editar configurações, mas se você está entrando pela primeira vez no Hamper, ele ainda não está integrado com nada, aí você tem várias opções, o que você tem que clicar é em mapa esse MTP. Então, clicando aqui, ou caso seja integrado, clicando em editar configurações, você chega nessa tela, onde você vai colocar as suas informações. Só que antes de seguir, para fazer essa integração, o que acontece? A gente precisa autorizar o aplicativo dentro do Gmail. O que isso significa? O Hamper não é visto como um aplicativo seguro pelo Gmail. Então, de default, a sua conta Gmail, ela bloqueia a integração com aplicativos não seguros. Então, eu preciso entrar na configuração do Gmail, dizer e autorizar a integração com aplicativos menos seguros. Beleza? Como é que a gente faz isso? Eu estou aqui na minha conta do Gmail, que eu quero integrar, clico aqui em gerenciar na carinha, gerenciar conta do Google, aí eu vou aqui em segurança, ok? Aqui embaixo, provavelmente ao longo desse percurso, ele vai te pedir algumas confirmações de código e tudo mais, você vai trocando isso. Chega aqui embaixo, tá? Segurança, acesso à app menos seguro, está vendo? De default, ele está desativado. Então, o que eu faço? Clico aqui e eu preciso ativar isso. Tá? Beleza? Agora está ativado. Agora que o aplicativo está ativado, ou seja, eu estou autorizando a integração com aplicativos menos seguros, aí posso voltar no meu Hamper, ok? Aqui, simplesmente, coloco o meu e-mail, de onde eu quero que o meu saia, ok? Aqui é a senha, obviamente, de acesso ao e-mail, e aí aqui tem que configurar os provedores IMAP MCTP. Quais são esses que a gente tem aqui? O IMAP é, bem simples, na verdade, o IMAP é imap.gmail.com, e esse mtp vai ser smtp.gmail.com. Então, aqui é muito fácil. As portas vão ser da porta IMAP 993, está vendo aqui? Com o SSL ativado, esse mtp vai ser 465 com o SSL ativado. Então, o que isso significa? 993 com o SSL ativado, ou 465 com o SSL ativado, beleza? E aí, validar. Eu não estou fazendo isso porque essa aqui, essa demonstração, isso é o parafim de teste. Obviamente, uma vez que valido, aqui vai aparecer verde, se aparecer vermelho, significa que tem alguma coisa que não deu certo, que tem que botar atrás. Mas a ideia é bem simples, e vai aparecer verde, aí eu posso, obviamente, alterar a minha assinatura, aí seguir para frente com avançar, avançar. Posso decidir aqui se colocar a opção de descadastro para as pessoas para as quais estão enviando os e-mails, só que, obviamente, se eles clicam para se descadastrar, elas não vão ser empatadas mais pelas minhas cadências futuras, tá? E daí vai, vou seguir para frente, a integração termina assim. Então, o importante desse processo todo é saber que, primeiro, eu preciso ativar, autorizar a integração com aplicativos menos seguros, segundo, preciso ter as informações das portas e das configurações dos servidores IMAP e SMTP. A gente vai deixar essas informações na descrição do vídeo. Até a próxima. E aí E aí